Calmo, sereno e tranquilo, sinto o descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter, é Jesus meu amigo, meu Senhor o Salvador. Só por ele ganhei, a vida é eterna com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto o descanso neste viver. Calmo, sereno e tranquilo, sinto o descanso neste viver. E só por ele eu pude obter. Triste foi sua história. Levado a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor o Salvador. Só por ele ganhei, a vida é eterna com Deus. Com Deus, com Deus, com Deus.